Então vamos para o Nem Play Responde Hashtag 29, aquele quadro onde eu respondo vários comentários feitos nos vídeos aqui, bem aleatórios, com dicas às vezes úteis, outras para entretenimento mesmo, mas essa aí vai ser a temática de hoje, lembrando que caso você queira ver algum dos vídeos que eu respondi o comentário aqui, é só digitar o título do vídeo mais nem play que você vai achar o vídeo aí no canal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nem de Sankt's Awakening, bora para a primeira pergunta. No meu vídeo de share list de atacantes aqui, o Alan mandou, o Milo Divino só veio para o povo gastar os livros que tinha guardado, o Meta nunca ajuda a ele, personagem muito caro e nunca joga. Atualmente o Milo, ele tá com um gosto duvidoso aí, né, então é bem difícil de fazer ele ficar mais efetivo, depende de alguns combins, de alguns protetores e tal, mas o Milo, ele foi muito forte quando ele jogou, ele ficou no Meta, tipo, jogou, né, quando ele chegou, ele ficou no Meta uns 4 meses, ele só saiu do Meta mesmo, foi quando chegou o Orfeu. O Orfeu tirou ele aí do Meta, enfraqueceu ele e depois já veio a Saori um ou dois meses depois que aí acabou com o Milo, se ele já precisava de proteção, precisa mais ainda. Mas o Milo ainda tem um destaque, é um personagem bem perigoso, se você banir Saori, banir, por exemplo, o Orfeu, talvez um Tanatos, dependendo da situação aí, ou ver lá que o inimigo banir tá nato, o Milo vai ficar mais jogável e vai dar pra mostrar como ele ainda é perigoso. Mas realmente, tem os counter dele, estão no Meta e isso prejudica o desempenho dele, mas ruim, ele não é. Mas eu também não recomendo um investimento de um personagem que os Metas são os counter dele, porque deixa muito mais difícil jogar o personagem, né? E no meu vídeo de dica pra conseguir banner com até 350 gemas, o Deraldo mandou Ney, por que o pessoal fala pra fazer 60 no primeiro dia? Eu acho que é efeito manada, alguém disse isso e o pessoal ficou replicando, replicando e nunca parou pra calcular e eu nunca entendi isso também. Pra quem acompanha os vídeos no canal de gerenciamento de recursos, eu sempre falo que é 40 de quarta a segunda e terça-feira você estoura até pegar, porque qualquer geminha gasta a partir de 40, você não tem restituição. Então, você tá dando tiro pra ter restituição, porque você vai dar 60 no primeiro dia, sacou? Até mesmo no último dia mesmo, você vai dar 40 gemas, não pegou ainda com 240 gemas, 280, né? Que você deu de quarta a terça, todas as outras gemas você não vai ter restituição ainda, 300, 450 e tal, as diárias você não vai ter mais. Mas você só dá tiro porque você vai querer pegar o banner, né? Então, por isso que você vai dar os tiros até pegar na terça-feira. Mas o ideal é que é 40 todos os dias, beleza? E até mesmo se for um banner repetido, né? Por exemplo, vai vir a albáfrica de novo pra quem não pegou, um doco divino, enfim. Você já tem alguns fragmentos, não vai ter mais treinamento, não faz tanta questão pra pegar o personagem. Só dá 40 por dia. Fecha aí 280 ou 300 gemas na semana e completa o resto no auxílio da região, por exemplo, né? E aí você não precisa nem estourar porque, como eu disse, não vai ter restituição a partir de 300 gemas, né? Se você estourar aí na terça-feira, fechou? E no meu vídeo de checklist de proteção aqui do canal, o Pedro mandou... Será que a Persephone vai tirar a Rainha Juni do seu trono? A comunidade vê a Persephone como uma mecânica de semente, porém eu vejo com a mecânica de defesa como principal. No caso, não, tá? Tipo assim, é da mesma vibe que você não usa o Shion Sapuri no mesmo time de Juni, você não usa o Shun Divino no mesmo time de Juni, a Persephone vai ser a mesma vibe também. Se você tá querendo usar a Persephone, você vai usar a Juni, simples assim, tá? Ah, eu quero usar a Juni, não vou usar a Persephone. Ah, a Persephone foi banida, eu vou usar a Juni. Então, tem várias estratégias aí também. Lembrando que a Persephone ainda tem os seus Cautes, você pode ver a avaliação do inimigo. Não, o cara tá com o Saga Maligno, tá com o Milo Divino, tá com uma exclamação de Atena, que são Cautes mais efetivos pra... Caso você utilize a Persephone, ah não, o time do cara tá muito multi-rix. Vou usar aí uma Juni, por exemplo, e tudo depende também dos próximos metas que serão lançados. Depende aí da Tecente desenvolver personagem multi-rix ou não. E como a gente já sabe, ela sempre tenta neutralizar o meta atual. Então, provavelmente, eu digo aí dois meses, deve entrar aí algum atacante ou algum CR multi-rix. Fica ligado aí, só pra quebrar aí as pernas de quem gastou 80 livros na Persephone. E no meu vídeo de atualização da semana, o Inácio mandou, boa tarde Nen, sei que você sempre entra no aplicativo da GT. Poderia explicar sobre o Getamon, esses dragões e seus níveis de raridade? Sei que tem normal, raro, épico e lendário, mas não sei qual o melhor para investir. Se der, dá uma ajuda. Aí já tem uma zica, porque eu também não manjo do evento aqui do Getamon, Getamon, não sei como é que pronuncia aqui também. Mas pra quem não sabe, tá tendo esse, sei lá, Tamaguchi aqui no aplicativo da GT. E você vai ir upando, às vezes eu entro aqui, coleto os cristais, up os personagens, mas eu não sei pra que que faz. Eu fico naquela expectativa que talvez algum dia possa ter recompensas de pontos de GT, pra eu trocar por mais recompensas aí no jogo. E por isso que eu tô fazendo isso daqui, sem, sem assim, compromisso, tá galera? Mas eu não entendi isso até hoje não. Se você entendeu, deixa aí nos comentários, quem sabe eu faço um vídeo futuro com tudo que vocês comentarem aí no vídeo, beleza? E no meu vídeo jogando com a Persephone, o Paulo mandou, nem, o Algonca altera ela, já que arranca a PV, ele vai ficar petrificado? Eu não entendi muito bem assim, mas pelo que eu entendi, ele falando, ué, se ela dá ataque em área, ele vai petrificar a Persephone? Sim, pra petrificar a Persephone, mas não acho que vai ser tão legal assim, né? Porque a Persephone, só quando ela dá ataque em área, mas quando ela dá ataque em área, ela já ativa todas as sementes. Então, ela nem precisa ficar dando um ataque em área toda hora, se ela desce ataque em área toda hora, aí seria alguma coisa como ela ativa. Mas a Persephone, ela joga muito mais passivamente, né? Então, isso mostra que o Algon não vai ser tão efetivo assim. Seria mais interessante usar algum outro controle na Persephone pra impedir ela que ela utilize o ataque em área e ative as sementes. Mas aí, lendo seu comentário, eu pensei que, cara, o Algon pode ser um bom combo com a Persephone, já que ele não vai levar tantos hit kills, né? A menos seja multi-hit, obviamente, como é a regra. Já que a Persephone tanca até 20% e ela ativa a petrificação com até 15% de vida perdido. Ou seja, quem tentar dar em um hit mais de 20% no Algon, a Persephone vai tankar e ele vai petrificar. Se vocês me lembrarem, provavelmente eu faço uma live aí jogando com o Algon, que, pra quem acompanha as lives, sabe que eu adoro jogar de Algon e vai ser mais um combinho aí. Persephone vai trazer o Jama e o Algon aqui pra vocês verem corte da live no gameplay, beleza? Só aguardem, só aguardem. E no meu vídeo jogando com o CR do Hypnus, o Pedro mandou, infelizmente, vai continuar sem rodar. A habilidade de redução de PV máximo da Persephone e passiva, será que o Hypnus impede? E sim, pode até jogar um pouco. No caso aqui, ele tá falando do Hypnus recalte da Persephone, já que o Hypnus tem aquela coisa de neutralizar os ataques passivos, mas não, Hypnus não é counter da Persephone e ela ainda continua ativando todos os seus ataques passivamente, tá? Não é considerado ação, né, as habilidades da Persephone. Então, né, se você tava na expectativa que o Hypnus poderia ficar melhor no meta por causa do counter dele na Persephone, estão enganados. Pode pedir que ela, com confusão, coloque semente no personagem errado, tá? Inclusive, já tem gameplay aqui do Hypnus CR no canal, vou deixar indicado nos caras pra vocês verem que lá tá saindo muito Hypnus e Persephone. Não, Hypnus, obviamente, porque o vídeo é do Hypnus, mas vai ter Persephone em todos os times, se eu não me engano, lá no vídeo do Hypnus, beleza? E no meu vídeo do Queen jogando com ele, level 80, o Raikard mandou, usa o chão divino na guilhotina. Ele falou isso por causa que eu tava reclamando que a guilhotina estava se falecendo demais na luta. Eu nem sei se o chão consegue colocar, no caso, a corrente numa invocação, mas melhor não usar nenhum dos dois. E no meu vídeo usando a armadura level 80, o Lorival mandou, a armadura dos mortos merece clove e pé urgente. Não crie expectativas com clove e pé de classe A e classe B, galera, não crie. Fica uma dica pra vida, hein? Melhor ser surpreendido do que ficar desapontado. Porra! E no meu vídeo jogando com a Persephone, o Felipe mandou, agora pronto, chão safura, David Vino, Persephone, impossível eliminar alguém na rodada 1. É, o meta mudou, galera. A GT cansou da galera dar hit kill na rodada 1. Então, é isso. Se você tá pensando em terminar a luta na rodada 1, na rodada 2, tem condições. Isso não vai acontecer mais. A Persephone veio pra reforçar, 2MM, Shiryu Divino. E pra quem já viu os dois vídeos que eu postei de gameplay lá do servidor chinês, tanto do Higgs com o Persephone, quanto do Hipp no CR nos duelos galácticos, sabe que a galera lá é só TVA e S que tá no meta do chinês. Só pra vocês terem ideia. Não vi Orfeu, por exemplo, não vi Cano de Gargão Marinho, que são hoje uns metas ainda, né, no servidor global. Cara, tá muito diferente. E no NemPlayResponde 27, se eu não me engano, o Milton mandou outra forma de conseguir orical com poeira e baú raro é na loja do aplicativo. É só o CPEC 1, com 500 pontos uma vez por semana. Aí, no vídeo eu tava dando dicas de como conseguir, né, poeira de orical que a galera lá deu essa dica adicional. Que, pra quem não sabe, vamos conferir aqui, então, na lojinha do aplicativo da GT. A lojinha aqui, ó, procura aqui 500 pontinhos. Você pode comprar aqui uma vez por semana. E o que que você vai ganhar nesse pack? Se tiver sobrando demais, se tem muitos baús ainda, ó, muitas armadouras pra despertar, é uma coisa. Eu acho que 1.500 pontos da GT dá pra conseguir por semana? Eu acho que sim. Porque o meu sempre sobrou. Eu acho que tem semana que eu consigo mais de 2.000 pontos. Mas bora lá. Dá pra comprar isso, mas eu não preciso, né, de poeira na minha conta. Você vai ganhar 100 poeiras de orical que vai ter 3 divinas, né? Que é ok. Você precisa comprar isso 10 vezes, você já ganha uma peça, não, né? 300 pontos. Enfim, e um baú raro, que pra quem manja aí, sempre dá minhas dicas, o baú raro é poeira. Não é pra vir a peça que você quer. É pra vir peças aleatórias pra você dividir e fazer mais poeiras. E no mesmo vídeo, o Isaías mandou, o mural desse teléreo também dá orical com o baú, o cosmo, tudo pra reparar a armadura. Só que é um pouco difícil. Pra quem não sabe, é essa parte aqui, ó. O mural, você consegue pegar aqui as recompensas. E tem bastante baú aqui, tá, galera? Só vocês fechando aqui, informações de recompensas. Pra quem tá começando o jogo agora, não começando o jogo, porque quem tá começando o jogo vai custar conseguir pegar isso. mas pra quem já fechou aí todo o PVE, por exemplo, já tem grande chance de conseguir fechar aqui e já fica uma dica a mais pra adiantar aí algumas poeiras na conta. Eu até hoje nem fiz, velho, credo. Não preciso também. E no mesmo vídeo, o Mike mandou, o problema do Ayori nunca foi dano, porque o dano dele é muito alto, mas sim as condições que ele precisa pra dar esse dano. Eu mesmo, depois de pegar lendário, gosto muito de usar Ayori com Sorrentão. O dano é ridiculamente alto, mas tem que saber usar. É muitas condições, galera. É por isso que ele é flop. Quanto mais condições, mais flop é. O problema nem é a condição do Ayori, né? Que, ok, ele vai imitar quando você ativar todas aquelas condições e imitar. O problema também é que ele é muito papel, então até você criar a condição, ele pode falecer antes. E no meu vídeo da review do nosso albaf, que o Afeu os mandou, o filho do Kratos. Se tivesse sete motivos, eu investiria mais. Mesmo controlado, ele ainda aplica todos os seus debuffs. Inclusive, controlado pela Pandora? E no meu vídeo das notas de atualização, o Felipe mandou, resolveu dar férias para o Shiryu também, mas com certeza é mais legal quando ele trabalha. Assim, eu... apertei o meu Shiryu divino e tal, mas eu curti aí na semana sem Shiryu divino, viu? Deixa o meta mais... diversificado, né? Como se fosse um ban certeiro. Imagina se tivesse aí a semana do Tainato bugado, a semana do Orfeu bugado. Nossa, a semana do Orfeu bugado seria perfeita. A semana da Comandante Pandora bugada, que eu ia ganhar mais um ban, né? Já que só banam ela, por exemplo. Cara, e aí? O que vocês acham se tivesse essa temática aí do ban fixo da semana? Como que foi a vibe do Shiryu divino, né? Porque Shiryu divino realmente sumiu depois que ele está com esse bug, né? E antes de irmos para a próxima pergunta, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, beleza, galera? Aquela força para o vídeo do Nem Play Responde que atualmente é o vídeo que mais demora a editar aqui do canal. Então bora lá para o nosso vídeo do veredito do Albafka, como eu deixei o meu Albafka que eu achei ao jogar com ele, o Goku Kyo mandou. Gostei do boneco, só achei 3 pontos negativos. Ele não faz nada sozinho. Enche a fúria do Tanatsu, o templo que é bem fraco, gostei dele, full crítico. Ele praticamente faz o Hada pegar 4 asos muito rápido e os pontos do Milo Divino. Então, ele coma muito bem com o Milo Divino e com o Hada, como já tinha feito na review dele também, mostrando os combos, os parceiros dele, mas discordo na parte do ele fazer nada sozinho. O que ele faz tudo é sozinho. Todas as compras que você botar aí o Albafka, ele vai aplicar o veneno sozinho, ele não tem ninguém que vai ajudar ele se não for duplo turno e a maioria dos times que eu vejo nem usa ele com duplo turno, né? Pra dar um suporte pra ele também. Então, ele aplica veneno sozinho, dá ataque em área sozinho e, cara, ele não gasta energia, então ele não precisa nem de energia guardar pra ele, cara. É personagem top das galáxias, vai. Top das galáxias. inclusive revive sozinho também, né? Olha só. É assim, qual que é o defeito desse personagem, gente? É um debuffer finalmente estar no meta, né? Mas sim, tem um defeito dele no caso que eu tenho a vibe do time que eu curto jogar com ele que é um time retranca, né? Um time que eu quero potencializar a minha sobrevivência. Um time com o Júnior, com o Saori, com o Chirio Divino, são personagens aí que aumentam a minha sobrevivência e ele dá um reforço nessa sobrevivência também. sem alguns personagens ele perde um pouquinho mais a graça. Ele é bom quando você usa um time mais retranca, mais defensivo e ele vai reforçar a defesa e causando aqueles sangramentos cabulosos aí, né? No decorrer da luta. Sem ajuda de ninguém, né? E no meu vídeo de atualização dessa semana que o outro foi da semana passada, o Diego mandou Salve, Ney! Você não poderia fazer um vídeo mostrando sua conta e seus cavaleiros com cosmo e status pra galera ver? Abraços e like! Pô, pretendo fazer, só que o problema é o vídeo deve ficar gigante aproximadamente uma hora. Tô pensando se eu posto lá no NemLives isso porque vídeo de uma hora aqui no NemPlay pode flopar as views e tal porque o vídeo vai ficar gigante demais embora meus vídeos não são tão pequenos a maioria deles também, né? Fica em torno aí de 15 a 20 minutos a maioria uma média de 15 minutos pelo menos. mas no caso vamos ver eu pretendo fazer sim ou vou postar aqui ou vou postar lá no NemLives talvez eu poste lá no NemLives fica ligado aí, beleza? Gostei da sugestão e no mesmo vídeo o Deraldo mandou qual é o link da live? O link sempre fica nas descrições dos vídeos tanto no YouTube pra quem quer ver aí no YouTube é o canal NemLives e na Twitch pra quem prefere ver a live na Twitch porque é mais interessante que ver live na Twitch a Twitch é a plataforma de lives do momento, né? Então quem quiser acompanhar aí eu em live só seguir porque eu não tenho horário pra fazer live também, né galera? Eu quando tenho um tempinho livre às vezes eu faço quando eu vou produzir algum vídeo eu vou fazer vídeo de DG do Albafka e eu faço em live normalmente mas no caso vocês têm que me seguir e guardar ser notificado ou a qualquer momento você tá lá vendo o Nem tá ao vivo aqui e tem alguns dias que eu falo que eu vou fazer live no vídeo também eu faço vídeo da manhã e falo que eu vou fazer a tarde normalmente são vídeos de segunda, terça e quarta-feira que são os vídeos que eu postei e gravei no dia que o resto dos outros dias é tudo aleatório, né? Eu gravo vídeo e às vezes ele sai no mês seguinte então tem que ficar ligado nisso aí também segunda, terça e quarta normalmente é os dias que eu faço os vídeos da manhã, né? Eu falo vai ter live hoje aguardo vocês lá até o horário e pra quem perder as lives sempre fica salvas lá no NemLives tá? porque na Twitch só fica salva por sete dias então a live não fica salva, né? Mas quem quiser ah, DG do Nem com Armadura dos Mortos DG do Nem com Koraune DG do Nem com Albáfrica Torre do Selo todas as torres do selo eu faço em live também pra quem quiser pesquisar fechou? E indo pra próxima pergunta aqui eu falando do Albáfrica, né? como ele ainda é mito mesmo com aquele templo horroroso dele o Mike mandou depende muito do cavaleiro o PV não faz tanta falta pra Báfrica justamente por ele ter duas vidas e um PV rankear o Gestalt mesmo já tendo três no templo dele ele é bem papel então um templo alto fez falta pra ele eu não sei porque eu nunca vi nenhum jogador falando assim eu vou deixar de jogar com o Gestalt só porque o templo dele é ruim porque o Gestalt ele parece no Jamiel então ele tá na frente do Xion ele tá na frente do Ioros pra usar o combo de Hit Kill do Ishi que atualmente ele é só usado que eu vejo mais por causa do Ishi os status dele são esses aqui na minha conta não são tão ruins mesmo ele estando aí num templo de quatro cavaleiros se eu não me engano é três ou quatro alguma coisa assim então cara templo hoje não é motivo no meu ponto de vista pra você equipar personagem você equipar personagem se realmente ele for ruim o Gestalt por exemplo ele é um personagem que não joga tão legal assim então é um skip independente do status dele ser ruim e aqui você já fica com comparação mas o Gestalt ele é um personagem que no Jamiel pra quem tem todo mundo topado ah mas os status dos personagens do Jamiel são tudo top ele tá enfrentando galera com o personagem tudo topado então é isso vai ficar com a média baixa ali o Gestalt mesmo assim o Gestalt vive parecendo no Jamiel não nem porque você fala no Jamiel é porque o Jamiel é como se fosse times B tá galera se o personagem não parece nem no Jamiel é porque esse personagem tem baixo potencial ou potencial nenhum se ele parece no Jamiel ele tem algum potencial mas como no DG a gente não precisa de 18 personagens apenas 6 aí vai ficando vai ficando mais enxuta aí as escolhas dos melhores personagens no Jamiel a gente tem que escolher os 18 melhores no DG a gente escolhe os 6 melhores então e se não aparecer um personagem no Jamiel pô nem nos 18 nem nos 18 nem nos 18 continuando aqui para fechar o vídeo eu mostrei aqui o vídeo do combo do Hags que o Erics mandou causar as um toxo ainda colocou um coraçãozinho como assim um coraçãozinho em toxicidade não cara não queremos toxicidade aqui no jogo mas sim eu quero variedade e cara gostei da Persephone trazer um combinho com o Hags aí a gente poder ter mais um time diferente para usar e jogar contra ao invés sempre os mesmos times de Orfeu inclusive no vídeo que eu trouxe lá do DG do chinês do Hypnos e do Hags não teve nem um Orfeu eu acho não teve um Orfeu em 6 lutas será que vai acontecer isso aqui no Global também isso a gente vai ver quando for lançada a Persephone e é isso foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido para mais vídeos de Nem Play Responde vai ter alguns indicados nos Hags como os outros que eu falei que ia deixar nos Hags também vai ter esses aí na tela não esqueça de deixar o seu comentário também e até o próximo vídeo valeu e fui